E aí galera, beleza? Aqui é a Will do canal Jack, que é o Game, e trazendo mais um teste do nosso Atlon 3000G sem placa de vídeo, só com seu vídeo integrado, a Vega 3, no Game T-Division 2. Esse teste é pedido dos nossos inscritos do canal, o Marcos Jr. e também do Vitório Vinícius. Eles pediram, a gente vai estar trazendo o teste pra eles aí agora. Se você tiver algum pedido também, é só deixar nos comentários. As configurações do canal ficam na aba sobre e também na arte do banner inicial. Galera, e se gosta de teste assim, não deixe de se inscrever pra não perder mais nenhum teste. Vou mostrar então pra vocês as configurações que a gente está utilizando. A tela cheia 720p, 60 Hz aqui, V5 que a gente usa sempre desligado. A gente está rodando em DirectX 11, depois eu testo em DirectX 12 também, ver se tem algum impacto. E os gráficos que a gente está utilizando aqui personalizado, que é o V5 desligado, o preset todo no baixo e o Marcos pediu pra colocar a resolução em 100%, porque quando você coloca no baixo, ele coloca em 75%. Então a gente colocou em 100%, bora lá testar e ver como é que vai se sair, galera. Bom, galera, estamos aqui no game então. Vou resetar aqui os quadros. E rodando em DirectX 11, a gente vai tentar DirectX 12, depois que a gente fizer os testes em DirectX 11. Geralmente, DirectX 12 consome mais memória RAM. E dependendo da área, a gente consegue um pouco mais de performance em DirectX 12. Às vezes sim, às vezes não. Varia muito de game pra game, galera. Bom, essa área aqui que a gente está, a gente vê que roda a 23 FPS. A gente não consegue manter os 30, hein, galera. Então, eu acho que a escala 100% acaba pesando muito ali. Eu acho que o ideal é a gente rodar com a escala em 75 mesmo, viu, gente. Eu vou tentar andar um pouco na cidade aí, pra gente... Nossa, eu não sei jogar esse trem no teclado, não. Vou tentar andar um pouco na cidade aí pra gente ver como é que fica. Aí eu baixo a escala em 35 e a gente vê como é que se sai. Médio, impossível, fora de cogitação, porque já está... Aí a gente tenta 75% de escala com DirectX 11 e depois a gente tenta com DirectX 12 também com 100% e 75% e vê como é que se sai. O uso de RAM é altíssimo. O T-Division 2 sempre usou bastante. Está usando 10 GB mais os dois alocados. Então está usando 12 GB. É um game que é complicado de rodar com 8 GB. Até nos benchmarks fechados que a gente faz com 8 GB, ele fica dando travada por falta de RAM. Então é um game que tem que ter memória mesmo. Tem que ter bastante memória pra rodar bem. Puxa o processador alto. O T-Division é um game que puxa bastante processador. Então o Atom ali bate quase... Ó, 95%, 96%, está vendo? Bate quase o limite dele. Vega 3, sendo bem utilizado até, na casa dos 100% de uso quase que o tempo todo. Raramente que cai ali. Então a gente vê que está hiper pesado. Aqui nessa área que está... Ele bate 30, mas não mantém. Ele fica caindo ali dos 30 GB. A gente não consegue manter. Ó, passou do 30 até, mas ele não mantém. Ele fica caindo. Então é... Vamos ver em combate. Ó, tem uma fumacinha aqui e já pesou mais. Tá vendo? Cala para 21. Então, galera, complica um pouco. Pô, até que no mouse é bom para mirar, hein? Melhor que no teclado. No teclado ou no controle, eu jogar no controle? Division? Bom para mirar, mas eu erro tudo. Olha, o uso do processador é 96, 95. Está no talo. Talvez se eu baixar a escala, vai até dar um gargalo de CPU, gente. Provavelmente o Atom vai bater 100% com 75% de escala. Mas quanto bandido. Uh, acertei. Acabou? Acabou! Essa não será a nossa última batata. Para saquear os caras, nem lembro, né? Olha, e o consumo de RAM, conforme vai jogando, vai aumentando. Já está em 11,200, gente. 11,200 de RAM. Nossa, só tem uma arma. Ah, tem um revólver. Agora o meu bala é infinito. Esse aqui não. Bom, galera, eu vou esconder aqui um pouquinho. Vamos baixar a escala para 75, só para ver se mantém os 30 FPS o tempo todo e se gargala a CPU. Vamos ver aqui, escala. Aqui, 100%. Vamos pôr 75, que é o que geralmente ele vem por padrão. Deixa eu manter. Com a escala em 75%, a gente já foi para os 30 FPS. Vou até resetar os quadros aqui, resetei. Mas, provavelmente vai ter gargal. Olha, a Vega 3 já começou a não usar 100%. Está vendo, galera? Já teve umas quedas ali. Resetar de novo, vamos embora. Aí, então, a gente pode ter mais stuttering por conta da CPU pegar 100%. E, talvez, a Vega não seja utilizada o tempo todo e em 100% também, por causa de gargalo de CPU. Vamos ver. Agora, a gente provavelmente vai manter acima dos 30 quase o tempo todo. A gente baixa até 36 FPS, só mais o uso da Vega que tem umas quedas. Então, provavelmente a gente vai manter acima dos 30 FPS, mas vai ficar tendo mais micro travadinhas, possivelmente. Vamos ver se a gente acha da parte de combate aqui. Mas, aí, para manter acima dos 30 FPS, só precisa ter 5% de escala mesmo. Nossa, os caras já estão aqui. Jogaram a fumaça? Nem vi. De onde estão atirando? Ah, tem um cara aqui. Nossa, que coisa acertei ali que explodiu. Nem vi. Deve ter com uns barril que explodem. É, galera. Mas, com 75 FPS, fica mais feio o game. Mas, a gente consegue ficar bem próximo dos 30 FPS. E no Atlon, 3000G com a Vega 3. Mesmo usando as memórias ali em 2400 MHz. A gente não está usando memória rápida, não. A memória é bem... É um padrãozão mesmo, viu? Vamos lotear esse cara aqui. Como é que lote... Nossa, o cara tem uma arma. Já era, minha. Eu posso largar aqui. Nossa, mas, gente... O que é isso? Nossa, o cara tem nossa granada. O cara está equipado, hein? Bom, galera. Eu vou dar uma saída do game, então. Para a gente testar o DirectX 12. Vai ter que abrir o game de novo. Para a gente ver como é que fica em DirectX 12 também. Já volta aí rapidão, galera. Bom, galera. Voltamos. Então, vou mostrar aqui para vocês as configurações. Botamos, então, o DirectX 12. E eu voltei para 100% de escala em 720p. Ele está desligado, baixo, 100% de escala. Bora ver como vai se comportar em DirectX 12. Beleza? Olha, o DirectX 12 já está com 12 GB ali. Realmente usa mais RAM. O uso da CPU deu uma caída, hein? 60%, 60%, 60%, 80%, 96%. Está usando CPU para burro ainda. Mas, mesmo em DirectX 12, ainda fica abaixo dos 30 ali com a escala em 100. Então, na casa dos 25, 26 FPS. Eu vou andar mais um pouco. Aí eu coloco a escala em 75, igual eu fiz em DirectX 11 também. Ah, área fechada. Vou dar para testar em área fechada com a escala em 100. Área fechada, geralmente, é bem mais tranquilo, gente. Olha, 40 FPS, está vendo? Minhas com a escala em 100. Minhas com a escala em 100. Viram esconderijo. Nossa senhora Um outro trabalho pra burro Não lê nada Depois não sabe nem jogar É isso aí, pula tudo Negócio de munição nessa fase Ponto de controle Inimigo identificado Ó, vambora Deixa eu ver se eu consigo equipar Nossa, eu tô cheio de arma E eu não equivo nenhuma, aí sim Aí tá jogando Vambora Ó, 13GB já, gente Olha como esse game puxa RAM, hein 13GB e 200 IndirectX 12 A tendência é puxar mais e mais memória Do que em IndirectX 11 IndirectX 12 puxa muito mais RAM Nesses becos a gente chega a bater 30 Mas é só ir pra o aberto que cai pra menos 30 Nossa, olha o banditagem ali, ó Over Nossa, chuva de bala Olha, gente, 27 FPS, tá vendo? Sem a escala em 75% Mesmo em IndirectX 12 Ele não tanca os 30 Precisão destacar é muito ruim Nossa, estão me enfrentando aqui Ajuda, gente Nossa Como é que eu me curo? Não era pra ter levantado Nossa, não era pra ter levantado ali Eu não sei qual que cura no teclado É, galera Vamos botar a escala em Vamos botar a escala em 75 Que negócio tá feio Cadê? Graças 75 Aplica Ai não Tesco 75 Aplica Confirma Aí Pronto Vambora Corre lá que eu vi um monte de gente correndo Vambora Chamei reforço E tô lá atrás 13 GB e meio, gente Mais os dois alocados Começando a limpar a paginação Nossa, tem um roxo ali Matamos o roxo Sai da frente, né, cara? Pô O cara é amarelo O cara é amarelo Tanca pra burro Aí Ponte de controle Lento Mas Dá pra eu subir e pegar esse negócio Nossa O cara é amarelo É Buscou A00 18 Música Nossa senhora, essa mitradora é muito roubada aí, aí, pegamos, como é que sai esse negócio, aí ó, vou lotear esse negócio, aqui é tudo, ó, subi de nível, Bom galera, é isso então, esse foi o nosso teste no T-Division 2 aí, que havia um pedido para a gente fazer, como a gente viu, para rodar acima dos 30 só com a escala em 35%, com a escala em 100% não mantém 30 fps de jeito nenhum, ele fica na casa dos 25, 23, já com a escala em 75 já fica mais tranquilo, Outra coisa também é o uso de RAM galera, ó, DirectX 12 pega RAM inteira, pega os 14 GB ali, mais os dois alocados, usa toda a memória e vai ter um pouquinho de opaginação, então, quem tiver com menos memória, roda em DirectX 11, que puxa menos, quem tiver mais pode pôr para o DirectX 12, mas o DirectX 12 tende a puxar mais memória RAM, ele usa melhor os recursos ali do PC, mas ele puxa mais memória. Espero que tenham gostado do vídeo, se de algum pedido teste a gente já faça alguma configuração do canal, é só deixar nos comentários, como se ações do canal ficam na aba sobre e também no banner inicial, caso goste desse assim, mas não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda a gente bastante, mais de 90% do pessoal que assim a gente não é inscrito, e a gente queria ser feliz se você se inscrevesse e desse a força para a gente, se gostou do vídeo, deixa o like, que ajuda a fortalecer o canal, e é isso aí, e até o próximo vídeo, valeu galera, falou, tchau tchau!